A comemoração da Consciência Negra começou desde cedo aqui na cidade de União dos Palmares Pela manhã tivemos a presença do governador Renan Filho na Serra da Barriga do prefeito Quio e de outros prefeitos da Zona da Mata À tarde tivemos o pôr do sol e a comemoração ainda continua aqui na estação rodoviária da cidade Música E não para por aí, vamos fechar a programação de hoje ao som de vibrações de Adão Negro Música Música